Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presta No programa de hoje eu trouxe Cheyenne do Michele Maciero Michele Maciero e Fábio Valdabrini da Loro Bono Fumetti junto com a Editora 85 mais uma publicação do selo e da editora mais uma publicação da Bonelli muito legal, muito interessante aqui o Maciero e o Valdabrini eles vão trazer uma outra proposta de Wester mais uma vez, sendo Bonelli a gente vai voltar para aquele cenário de fim do século XIX com guerras indígenas são os invasores europeus fazendo massacres os indígenas, os povos originários se revoltando e também massacrando violência generalizada e tudo isso é tratado nessa Cheyenne de uma forma bem interessante, eu acho que o roteiro é o que gosto bastante dos desenhos, eu acho que a arte está muito boa mas o roteiro se destaca por ele trazer uma proposta proposta dramática um pouco diferente uma proposta narrativa um pouco diferente porque vai trabalhar com várias temporalidades a gente vai acompanhar o Cheyenne em vários momentos não necessariamente em vários momentos da sua vida e não necessariamente apenas acompanhando o personagem é muito uma reconstrução de memória como se a gente estivesse lendo um relato e é um relato escrito por um autor que está simplesmente coletando os dados e não tentando transformar eles numa linha cronológica não tentando encaixá-los em apenas uma linha mas deixando essa tempestade de pensamento trabalhar e aí o próprio leitor acaba sendo envolvido com idas e vindas explicações ou desenvolvimentos de personagens que vão se conectar com aquilo que já foi mostrado então eu acho que o roteiro é muito bem feito nisso mas antes eu acho que vale a pena ter um falar de uma introdução do Luca Barbieri bem interessante que vai inclusive eu acho que vale a pena ler essa introdução no final depois de ter lido Chayenne para não pegar nenhum spoiler porque Chayenne vai trabalhar com como eu disse relatos memórias são memórias reais ou memórias construídas de personagens reais que foram traduzidos em livros que foram traduzidos em filmes esses relatos eles estão compostos e copilados aqui nesse texto introdutório do Luca Barbieri esses filmes seriados livros que serviram como base de inspiração para Chayenne vão tratar de vários elementos várias passagens que vão estar aqui na revista então talvez essa introdução seja interessante ler no final mas é uma é uma leitura bem bem legal outra coisa que vale vale comentar antes de mergulhar mais profundamente não tão profundamente para não contar spoiler mas da história é que essa revista foi lançada na Itália em julho de 2017 e pertence à série Romance Fumetti esse aqui é o número 34 Romance Fumetti é um formato muito interessante da editora Bonnelli porque ela trabalha de uma forma é a revista mais libertária da Bonnelli libertária pelos temas pelos formatos pelos números de página ao longo de várias edições eu acho que ela foi até 2001 pelo que eu pude levantar número aqui a gente está no 34 eu não lembro agora eu meio que perdi mas é um número 40 e pouco não foi tão pra frente é de 2007 foi até 2021 tem bastante tempo mas já faz desde a pandemia deu uma parada mas o grande lance é que assim Romance Fumetti ela começou com o Dragoneiro lá em 2007 que foi lançado o Dragoneiro num formato parecido com esse do Cheyenne um formato único com uma história em formato italiano com 200 quase 300 páginas aqui tem 290 páginas mas ao longo da sua história a gente teve minisséries de 100 páginas de 4 partes de 100 páginas como foi uma das histórias que foi lançada aqui o Coney Island acho que foi nesse formato teve aquele aquele do carro assassino que a Panini lançou em formato capa dura é do Romance Fumetti tem algumas histórias do Tex também foi lançada no Romance Fumetti então não são só personagens inéditos tem histórias formadas o T que a editora grafítica lançou o primeiro volume de 2 então a gente ainda está esperando eu quero ler eu não li nem o primeiro queria ver mas falo muito bem da história e ele tem um formato gigante um formato maior mais no formato mais próximo do europeu então existem essas variações de formato variações de número de página variações de personagens e variações de propostas inclusive de gêneros narrativos uma fantasia no primeiro número aqui a gente tem um western mais realista ou de reconstrução de memória que já também não é nem western nem no estilo tradicional nem no estilo revisionista é uma outra ideia mais dramática então Romance Fumetti é um caldeirão de possibilidades bastante interessante e Chayenne traz um pouco disso no seu DNA talvez o formato ele é um formato mais convencional das minissérie completa de uma série completa em 290 páginas em formato italiano mas ela tem uma narrativa composta de uma reconstrução de memória que a gente só vai perceber no final vai sentir coisas estranhas ao longo da história mas o final que vai coroar com essa com essa reconstrução inclusive com retomadas pontos de vista sendo retrabalhados a revista em si ela começa com a invasão de uma aldeia Chayenne os soldados estão invadindo a aldeia para fazer um massacre eles matam de forma generalizada só para o superior deles para o general deles se vangloriar e tentar alçar cargos com o pretexto de resgatar uma criança branca que estaria no grupo nessa aldeia há mais de 10 anos seria uma criança que foi sequestrada quando o bebê e que foi foi adotada pelos Chayenne bem o comandante não quer nem saber não quer conversar com o líder inclusive o líder dessa aldeia mostra que ele tem a bandeira dos Estados Unidos ele fez um acordo com o pai o pai branco esqueci o nome como se define mas com o próprio governo dos Estados Unidos e isso é deixado completamente de lado ao longo de vários trechos que a gente vê pela frente é uma prática até comum de você e a gente já vê isso e se você estudar um pouco de história vai saber coisas que acontecem inclusive no Brasil atualmente de acordos que são feitos que o homem branco ignora porque pra que honra ou pra que humanidade se você pode enriquecer com as terras dessa população então é mais ou menos isso essa atuada que a gente vai ter nessa história mas inicialmente apesar desse massacre o garoto branco ele foi realmente sequestrado e aí a gente vai ver do outro lado o avô dele fazendo essa busca incessante desde a morte do filho dele até a desistência e ele que era um xerife começar a cair de bêbado nas vielas da cidade onde antigamente ele trabalhava todos esses altos e baixos dos personagens redenções são abertas são permitidas pra que alguns personagens passem assim como a vingança acaba acaba dando a linha pra alguns pra algumas dessas pessoas que a gente acaba acompanhando então em meio a isso a gente tem vislumbres do futuro uma trajetória do contato violento entre esses povos originários os invasores europeus alimentando um ciclo infinito de violência vingança destruição que vai de um lado vai do outro ambição tentativa de enriquecimento ignorando qualquer existência ou pré existência de lei bem interessante e como eu disse ela tem essa estrutura de memória de reconstrução da memória de um único personagem que a gente vai descobrir lá no final mas essa reconstrução ela acaba sendo uma coxa de retalhos não apenas desse personagem fictício mas de vários outros personagens que foram deixando as suas memórias foram deixando as suas histórias ao longo dos anos ao longo do tempo com jornalistas escrevendo com cineastas fazendo filmes então existe todo esse recorte dos últimos anos do velho oeste os últimos anos dessa não os últimos anos de violência que a violência continua mas os últimos anos do que a gente tem como oeste onde esse contato ele era as leis pelo menos eram mais sumariamente ignoradas é difícil falar isso porque até hoje isso acontece até hoje existe tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil e fazendo recorte do Brasil trazendo essa discussão para o Brasil o quanto existe uma população perversa existe governantes perversos que querem instituir leis para acabar com qualquer noção de preservação qualquer noção de sobrevivência de populações e até da nossa própria sobrevivência em troca de devastação de queimadas de monocultura que só serve para enriquecer uma única pessoa ou grupos específicos e não vem com a conversa que é para matar a fome de qualquer lugar enfim Chayenne traz traz isso ele traz esse embrião da destruição ou a destruição que está sendo generalizada já no século XIX mas que a gente vê ecos acontecendo até os dias de hoje esse foi Chayenne de Michele Michele Maciero e Fábio Valdobrini editora 85 Loro Bono uma das melhores editoras que traz Bonelli aqui no Brasil acho que a Mitos traz bastante coisa mas para esses outros títulos a editora 85 merece um grande destaque ela já está há um tempo considerável agora a gente pode falar sempre com novas propostas com novos quadrinhos e quadrinhos de forma acessível tanto o quadrinho de forma acessível quanto os os editores eles também são pessoas bem bem acessíveis e bem é muito legais de conversar nada não sobe a cabeça deles só porque eles têm uma editora eles sabem fazer um trabalho bem legal tem alguns editores que sobem a cabeça e acham que a editora de fundo de quintal deles é a última maravilha do mundo mas enfim eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o papel do preço no facebook me sigam no instagram no arroba preço o gáudio eu falo sobre filmes e séries tem o link da amazon qualquer compra no link da amazon ajuda muito o canal as revistas da editora 85 prioritariamente elas estão no catarse ele lança pelo catarse mas depois você encontra e agora já está na amazon então comprando pela amazon sempre ajuda o canal a trazer coisas novas a trazer quadrinhos um pouco diferentes sair dessa embora eu trago também de super heróis mas não ter simplesmente essa monocultura de quadrinhos de super heróis marvel e DC enfim eu vou ficando por aqui me siga também no arroba preço o gáudio onde falo sobre filmes e séries a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos e aí e aí Obrigado.